Nos dias 22 e 23 de junho, Caetanópolis estará movimentada com o terceiro encontro das tribos, que será realizado na Praça da Matriz. O evento promete atrair moradores e visitantes com uma série de atividades, incluindo o encontro de carros antigos, o trilhão das tribos, uma caminhada ecológica, um encontro de motociclistas e triciclistas e o aguardado sexto trilhão de Caetanópolis. O sexto trilhão, um evento de off-road que atrai aventureiros e entusiastas de todo o Estado, será o destaque do fim de semana. Com a Praça da Matriz como ponto de partida, a expectativa é de que seja um dia repleto de adrenalina para os participantes. O evento acontece no dia 23 de junho, com a saída marcada às 10 da manhã. Organizado pela Prefeitura de Caetanópolis, em parceria com os grupos trilheiros de Caetanópolis Off-Road e Encontro das Tribos, o sexto trilhão oferece diversas atividades para os trilheiros. A inscrição, que custa R$ 100,00, inclui uma camisa exclusiva, troféu, café da manhã, lanche na trilha e um almoço para encerrar o dia de aventuras. Interessados podem obter mais informações e efetuar o pagamento via Pix, por meio do telefone 998 95 28 87, ou buscar as informações pelo Instagram Encontro das Tribos.